Olá meus amigos, parentes, familiares, saudades de todos vocês, meu povo lindo. Vou apresentar-me a todos, sou a Maria Cares do canal do Youtube, Portugal é Lindo, a qual eu apresento as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo. E hoje, meus amigos, temos aqui uma nova história, um novo conteúdo, meus amigos. A Maria Cares não está em Portugal, a Maria Cares está um mês de férias no Japão, meus amigos, isso mesmo. Estão a ver ali o templo? Lindo templo, meus amigos. Hoje eu vim gravar o vídeo aqui nesse lindo templo, na cidade de Toyohashi. Gente, diretamente de Lisboa a Tóquio, de Tóquio, a cidade de Okinawa. Fiquei uma semana em Okinawa, a curtir as melhores praias que eu já vi em toda a minha vida. Lugares lindos, belíssimos, a qual a cidade de Okinawa é uma ilha, a ilha mais famosa do Japão, com todas as bases americanas. E a ilha é protegida pelas bases americanas devido, se acontecer algum ataque, também de bomba, guerra, seja o que for. Há muitas bases americanas nessa cidade de Okinawa e é considerada uma das cidades mais lindas do Japão e também mais afastada. Foram uma semana só a curtir, gente, só ir em casa para dormir e depois era só praias e passeios. E Okinawa é uma belíssima cidade, um sonho, um paraíso. E de Okinawa eu já estou aqui na cidade de Toyohashi. Oh, gente, passeio maravilhoso. Agora, no sábado, vou para Tóquio, para a Disney, conhecer a Disney do Japão, a qual eu ainda não conheço. Para quem não sabe, meus amigos, Japão é o meu país dos sonhos de menina. É isso mesmo, gente. A Maria Carlos aqui, por trás desses olhos verdes, é cheio de sonhos. Já nasci e cresci com os meus sonhos. Os meus sonhos eram um dia poder me casar com japonês, ter filhos japoneses e viver no Japão, gente. E realizei esse sonho, casei com japonês, tive filhos japoneses e não estou a viver no Japão, né? Eu vivo em Portugal, mas jamais deixarei de visitar esse país lindo, a qual já vim várias vezes. E vou vir muito mais vezes, porque é o meu país dos sonhos de menina. É o que eu digo, os sonhos não é para ficar nas gavetas, é para ser realizado. Mas para isso, é preciso fé, coragem e, em primeiro lugar, por Deus, à frente de um tudo e pedir a ele. E ele vai fazer os seus sonhos serem realizados, ok? Assim como os meus foram, aqueles sonhos de menina também, os de vocês poderão ser. Basta ter fé e ir à luta, tá bem? Bem, meus amigos, já apresentei ali o templo, né? Na cidade de Toyohashi. E o conteúdo de hoje, meus amigos, o que será? Ah, pois é, a Maria Cádiz está no Japão, mas não esqueceu dos sorteios. Isso mesmo, meus amigos. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos os meus inscritos, os meus seguidores e os novatos que estão a chegar nesse momento. Seja bem-vindo. Obrigada aí por a sua presença. Subscreva, ative os sininhos das notificações para que, cada vez que eu postar novos vídeos, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bem? Vai conhecer lindos países, vai conhecer os sonhos da Maria Cádiz. E não esqueça de deixar o like, sabe por quê? Porque o seu like é muito importante. Vai dizer ao YouTube que gostaste dos vídeos. Olha, gente, então, eu vou conversar com vocês. O sorteio do mês de junho está super atrasado, mas, atrasado sim, mas esquecido não, ok? Porque a Maria Cádiz está aqui para gravar o vídeo, mesmo atrasado, e cumprir com a vossa palavra, tá bem? E no dia 15 desse mês de julho, vou fazer a apresentação das prendinhas do próximo sorteio, que será no final do mês de julho, mês 7, ok, gente? E essa apresentação ainda vai ser feita cá no Japão, tá bem? Então, vamos fazer o sorteio? Vamos! Primeiro, vou apresentar a estatística do YouTube, segundo, as prendinhas e terceiro, o sorteio, ok? Então, vamos lá, meus amigos. Eu tenho aqui a estatística do YouTube. Vamos ver quem é que está em primeiro lugar, masculino e feminino. Gente, vocês sabiam? E quem não sabiam, fica a saber que os homens, há muitos meses, ultrapassaram as mulheres. Não é? E as mulheres estavam lá embaixo. Mas, desta vez, as mulheres, de tanta Maria Cádiz pedir, vamos empatar com homens, vamos empatar, empatar. Desta vez, as mulheres ultrapassaram os homens, mas foi mesmo a bombar. Ah, remetão com a boca do balão. As mulheres com 79,7% e os homens 19,6%. Mas, olha, gente, estou feliz, é claro. Obrigada aí, nossas amigas mulheres. Obrigada aí. Mas, agora, eu vou pedir aos homens, 19% por 79, é uma diferença imensa, não é? Então, vamos lá, meus amigos. Agora, a Maria Cádiz vai implorar a vocês, para que vocês venham mais vezes ver os vídeos, está bem? Para o próximo mês, esteja mais ou menos em par com as mulheres. Mas, obrigadinha aí, não é mesmo? Ah, vamos ver quais são os países que estão em primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, vamos lá. Brasil, como sempre, este é mesmo sempre o meu queridinho Brasil, em primeiro lugar. Portugal, em segundo lugar, como sempre. Japão, em terceiro lugar. Parabéns, Japão. Coreia do Sul, em quarto lugar. Estados Unidos, em quinto lugar. Gente, maravilha. Super feliz. Parabéns aí, para esses países. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E, parabéns para todos os outros países. Obrigada, gente. Obrigada. Compartilham, tragam mais amigos. E, vamos ajudar o Canal Portugal é Lindo a subir cada vez mais, está bem, gente? Porque o Canal Portugal é Lindo já conquistou o mundo. Já está nos quatro cantos do mundo, no planeta Terra. Agora é só evoluir. Temos aqui o tema, gente. O tema, que é o tema. Qual é o tema, Maria? É as férias da Maria Carlos no Japão 2023. Gente, tenho muita novidade. Gente, eu tenho vídeos para editar durante um ano. Um ano. Porque muitos conteúdos. Vai vir aos bocadinhos, tá? Mas, aí no canal, já temos lá vídeos das férias e lugares lindos, belíssimos. Quem não conhece o Japão, muita gente pensa que o Japão é feio. Gente, o Japão é o país mais lindo do mundo para mim, para mim, está bem? O país primeiro do mundo. Portanto, vão ver os vídeos. Mas, eu quero que todos vocês que estão a me ouvir agora, quem ainda não viu o vídeo, a mais forte do canal, aqui do Japão, que é do casamento da minha filha, Natália, tá bem? Natália Vava, também conhecida como a Flor do Oriente. A Flor do Oriente, que tem um canal no YouTube, podem ir lá visitar, Flor do Oriente. A linda florzinha, sim, senhora. É a filha da Maria Carlos, sim, sim. Então, vão lá visitar o cantinho dela também, tá? Deixa lá o like, diz que foi através do canal Portugalinho, dá lá uma força a ela, tá, gente? Então, vão ver o casamento da minha filha, Karen e o Japão, gente. Foi também na cidade de Okinau, ok? Vão lá ver o vídeo. O vídeo está longo, mas vale apenas assistir. Porque o vídeo é lindo, além de ser lindo, gente, é completamente diferente, gente. Há areias de vários países, tá bem? E, inclusive, eu levei a minha areia de Portugal e está lá, tá bem, gente? O casamento da areia. Lindo, vale a pena assistir. Então, gente, já passei aqui a estatística, o tema. Eu agora vou apresentar as prendinhas, tá bem? E vocês vão conhecer e já vamos dar início ao sorteio, ok? Então, vamos lá. Gente, se o vídeo ficar um bocadinho longo, por favor, não puxe, não salte, tá bem, gente? Veja até o final, que é para fortalecer, tá bem? Colabore também um bocadinho, tá, gente? Eu fico grata com o seu apoio, tá bem? Então, vamos lá. Para as mulheres, gente, temos aqui o galo, gente. Olha o galo de Portugal. Olha que belíssimo galo. É um guardanapo, como vocês verem, gente. Um guardanapo para as senhoras colocarem na vossa cozinha. Olha que lindo galo, gente. É o tradicional galinho de Portugal, tá bem? E também, além do galinho, minha gente, temos aqui o avental, gente. Olha aqui o avental. Belíssimo o avental. Como também o galo, a Maria Cádio resolveu deixar o avental e deixar o galo, porque são muitos pedidos do galo, muitos pedidos. E também ainda temos um imã, gente. Olha que lindo o avental. Lindo, lindo, lindo. Eu acredito que quem levar esse avental vai ficar muito feliz. Olha que lindo. Olha, vou dar aqui mais ou menos uma despilada para vocês verem. Olha que belíssimo galo. Olha aí, minhas senhoras. E também para os senhores que estiveram na cozinha a cozinhar, tá bem? Gente, para o próximo mês vai haver mais novidades. Portanto, convida mais pessoas. São brindes novos, tá bem? Que chegaram, tá bem? Vocês vão ficar super felizes. E para os homens, meus amigos, temos aqui o boné para os homens. Olha que lindo o boné da marca Fila. Olha que lindo, gente. Lindo o boné, não é? Olha só para os homens. Belíssimo. Olha aí, meus rapazes ou meus senhores. Vocês vão ficar felizes em receber esse belíssimo boné na vossa casa, tá bem? O Canal Portugal é lindo. Se encarrega de enviar pelo correio as prendinhas a vocês. Olha essa sandália da marca Puma. Gente, é linda, é maravilhosa. É confortável, tá bem? Para os homens. Fica a critério dos homens escolherem a sandália da marca Puma ou então o boné, tá bem? Perdão, o boné entre a sandália ou o boné, ok? É muito confortável, tá bem? E também, meus amigos, quero que vocês saibam que além de levarem esses brindes, vocês também vão ter, gente, o privilégio de receber em casa, além de um brinde que você vai escolher, também vai levar mais uma recordação do canal Portugal é lindo, que eu vou já mostrar um porta-chaves, um porta-chaves ou um galinho, gente. Olha que lindo, o porta-chaves é a Maria segurar a bandeirinha de Portugal com o nome do canal. Portugal é lindo, gente. É isso mesmo, sou eu própria. Ou então, minha gente, esse abre-garrafa lindíssimo, que é mais um galinho. Olha como ele é lindo, abre-garrafa, lindíssimo. Além dele ser um abre-garrafa, um galinho, ele também é um ímã, como vocês verem, podem ver, para pôr aí na porta do figurito ou da geladeira, agarra lá e ele lá fica, tá bem, gente? É belíssimo. Esse galinho custou caro, gente, mas para os meus seguidores, tudo eu farei, ok? Então, já apresentei as prendinhas, vamos dar início ao solteiro, para que o vídeo não fique muito longo, tá bem, gente? E desde já, eu desejo boa sorte a todos os meus inscritos. Gente, são 2.378 subscrições, está a todos aqui dentro, tá bem? Desse saco do Portugal. Está aqui os nomes, quem estiver inscrito no meu canal, está cá o seu nome. Quem vê os vídeos e não subscreveu, por favor, subscreva, para eu colocar o seu nome também aqui na lista do sorteio, ok? Bem, eu já mexi lá em casa, mas vou mexer novamente. Vou mexer novamente e vou trazer sorte a um homem e a uma mulher. Parabéns aí, boa sorte a todos, tá bem, gente? Boa sorte, vamos ver quem será o ganhador e a ganhadora. Olha, já tem aqui um papelinho, não sei se é um homem ou uma mulher, mas vamos já saber, tá bem? Vamos já saber. Parabéns aí a você que vai levar um brinde e uma lembrancinha do canal, Portugal é lindo. Olha, é uma mulher, chama-se Caterina Praia, vive em Portugal. Caterina Praia, vive em Portugal. Olha aí, Portugal é lindo. Portugal já é o primeiro ganhador do sorteio, um brinde para Portugal, gente, que maravilha. Parabéns aí, Caterina, parabéns. Bem, a Caterina já é a primeira ganhadora, agora o que nós vamos precisar? Vamos precisar, Caterina vai aqui para o meu bolso. Vamos precisar de um ganhador homem. Se por uma causa vir uma mulher não é válido, tá bem? Aí vamos fazer, então, novamente um sorteio. Gente, obrigada. Vejam os vídeos do princípio até o fim, tá bem, gente? Porque se vocês não verem o vídeo do princípio até o fim, a visualização não é válida, gente. É que não é válida nem para o YouTube, nem para mim, tá bem? Vamos ver se é um homem ou uma mulher? Vamos ver. É uma mulher, mas não é válida, tá bem? Juliette Soares, que vive nos Estados Unidos. Juliette Soares, que vive nos Estados Unidos. Não é válida, gente, porque já saiu uma mulher. Mas, de qualquer forma, eu apresentei e agradeço a Juliette por ter comparecido até aqui. E é uma seguidora que subscreveu no meu cantinho por esses dias. Vem lá, gente. Olha, novata. Novata, mas já apareceu aqui. Você nunca se preocupe se o seu nome não vier. Porque se não vir dessa vez, pode vir outras vezes, tá bem? E para quem tem o canal no YouTube e tiverem contas de apoio, pode subscrever e deixar lá o seu nome e o nome do seu canal oficial, tá bem? Para eu colocar o seu nome na lista do sorteio. Se você vier com mais contas, mais chances e oportunidades, você terá de ganhar uma prendinha do canal. Vamos ver se é um homem ou uma mulher? Vamos lá ver. Vamos ver. Eu preciso é de um homem, gente. Preciso de um homem, tá bem? Rancho Nanakawa, que tem um canal no YouTube. Homem Rancho Nanakawa, que tem um canal no YouTube. Um homem, gente. Olha aí, gente. Já saiu um ganhador, já saiu uma ganhadora. E aí estão os ganhadores. Os ganhadores, os ganhadores do canal do YouTube Maria Cás, Portugal é lindo. Gente, já saiu um homem, já saiu uma mulher. Estou super feliz. Agradeço a presença de todos. Eu conto com vocês no dia 15 para vir ver a nova apresentação das prendinhas, tá bem? E aí no canal, gente, há muitos vídeos dos sorteios anteriores. Quem quiser acompanhar e ver como funciona, vá lá e procura, tá bem, gente? Olha, obrigada de coração. Gratidão pela sua presença. Vou continuar de férias aqui nesse lindo país que eu amo de coração, tá bem? E desejo tudo de bom a todos vocês e gratidão por ter ficado até o final do vídeo. Beijinho longo. Um abraço bem forte. Minhas voltinhas. Adeus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.